Oi, oi, eu sou o Alexandre Estevanato, diretor do curta-metragem Luiz. Olá, eu sou a Cíntia Sumitani Estevanato, sou a roteirista do filme. E essa daqui é uma versão comentada pelo diretor e pela roteirista que nós vamos assistir juntos de um curta-metragem muito tchutchutchucuzinho que foi gravado em 2017. Se você ainda não assistiu a versão sem os comentários, sem as fofocas, entra aqui na descrição que o link vai estar disponível. E foi muito legal porque esse é um filme que se passa, você acabou de ver aí, em 1992. Um passado não muito distante, mas uma época que ainda não existia a internet, onde as brincadeiras mais lúdicas e gostosas eram essas que vocês estão vendo aí, no tete-a-tete, no chão. E vou começar com uma curiosidade. Quando a história veio na minha cabeça, ela veio sim nos anos 90, mas como eu sabia que eu ia participar da produção e que era difícil, né? Seria difícil fazer uma produção nos anos 90, quando eu contei a história para o Alexandre, eu não contei essa parte. Mas aí ele disse, parece que eu estou vendo essa história nos anos 90. E aí a gente acabou fazendo como ela deveria ser mesmo. Pois é, e olha só que legal, já tem uma curiosidade aí, sobre esse castelo de cartas que vocês estão vendo, que levou horas para ficar pronto, e em apenas um segundinho ele é destruído aí pela mágica do cinema acontecendo, né? Olha que legal. Só eu sei que eu levei umas... tive que montar esse castelo umas 10 vezes. Foi, foi mesmo, foi mesmo. E aí valeu a pena. Então agora com vocês, Luiz! Muita gente pergunta por que o filme chama Luiz e por que tantos personagens se chamam Luiz. Eu precisava de um nome que pudesse ser o nome de um avô, de um pai e de um menino, né? Até tinha pensado em Pedro, mas para quem assistiu o filme vai perceber que a personagem principal é muito doce e eu gostaria que fosse um nome também um pouco mais suave, porque Pedro remete a pedra, um pouco mais de dureza. E com Luiz a gente conseguiu ainda fazer esse trocadilho com luz no início do filme. Pois é, e agora sobre a direção de arte, né? Como era um filme de época, né? Se passava 30 anos atrás, então nós tivemos aí as pessoas trabalhando, né? A Flávia Facinho. E na verdade todos nós que estávamos assumindo muitas funções dentro do filme corremos atrás de muitos objetos de cena, né? Para que a gente pudesse contextualizar o filme para a década de 90. É só olhar em volta que vocês vão ver muitos objetos antigos. Inclusive, comentem aqui o que vocês estão achando sobre esses objetos, se vocês já brincaram ou já tiveram uma casa de vó ou a própria casa, que nem essa casa do filme. É muito legal a gente ver e ter essa nostalgia, né? Muitas pessoas me perguntam como que é trabalhar com crianças, né? E eu sempre gostei muito de dirigir crianças que nem sempre são atores já profissionais, né? Quase nunca, na verdade. Mas eles são puros, né? Eles trazem a essenciazinha deles para cenas, para dentro da câmera, né? E isso acaba encantando demais o telespectador. Às vezes dá muito trabalho, tem que repetir muitas vezes a cena, às vezes a criança trava, ela não está acostumada com esse meio, né? Mas, gente, quando vale, fica um espetáculo. E esses dois meninos, esses dois atores mirins aí que vocês estão vendo, o Gabriel Luiz e o Rafinha, eles são simplesmente incríveis e deram um show de interpretação à parte. Claro que eu não posso deixar de falar também sobre a Luciana Kurtz, né? Que é uma grande amiga nossa, jornalista, atriz, que está exatamente nessa cena agora. E o Marcelo Matos, grande ator, amigo, parceiraço nosso, Marcelo Matos, que topou essa empreitada também. Então nós estamos aí com dois atores brilhantes em cena. Acho que vale dizer aqui que todo mundo, na verdade, que participou desse filme foi na parceria, né? A gente não tinha um centavo para fazer esse filme. É verdade, só que aí todo mundo leu o roteiro, que era realmente muito bom, muito brilhante, e todos aceitaram fazer. É claro, pelas amizades que nós já tínhamos, né? Pelos grandes parceiros e profissionais, e também pelo grande segredo do filme, né? Foi o nosso primeiro filme que nós conseguimos trazer uma atriz, assim, de nome muito conhecido, né? Que é a querida e brilhante e docinho e melzinho, a incrível Nissete Bruno, gente. Foi uma delícia trabalhar com ela, vocês não têm noção. Nós só aprendemos. E ela, com toda a sua humildade, aceitou um cachê que, se eu disser para vocês, era irrisório, e mesmo assim ela veio, olha ela aí, ó. E abrilhantou o nosso filme com toda a sua aura, com toda a sua alma, né? Falando um pouquinho sobre os bastidores, estava todo mundo meio receoso, assim, de receber a Nissete, porque a gente nunca tinha lidado com uma atriz famosa, assim, do porte dela, né? Então, por exemplo, os pais do Gabriel não contaram para ele que era a Nissete, que seria a vovó Benta, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente manteve segredo com algumas coisas, a gente colocou um camarim ali, e o dia que ela chegou, a gente disse, olha, o camarim é ali, tentando meio que tirar a atenção, né? Para não deixar aquele monte de gente ao redor dela. E ela simplesmente ignorava isso, porque ela amava que as pessoas a reconhecessem. E ela ia atrás das pessoas, ela estava disponível, sorridente, conversando, conversava com todo mundo. Então, foi uma... Além de tudo, além de ser uma lição, assim, profissional, a gente vê a Nissete atuando, foi uma lição de vida para todo mundo. Ninguém esquece as lições que recebeu dela nesse dia. E olha só, né? Mais particularidade ainda. Vocês querem saber? A gente conta. Como era um filme completamente independente, quem foi buscar a Nissete Bruno no aeroporto, fomos eu e a Cíntia. Mandamos lavar o carro e fomos buscá-la no aeroporto. E eu cheio de dedos. Olá, Nissete, tudo bem? Como vai? Olha, você quer ir direto para o hotel? Nós já reservamos um restaurante. Mas se você não quiser... Não, imagina. Vamos para lá. Fomos para o restaurante. Nissete, você gostaria de sentar num lugar mais aqui reservado? Não, vamos nessa mesa aqui do centro mesmo. E ela me pergunta para o garçom, tem uma picainha? Nove horas da noite. E foram ali duas horas de muito papo e ela super solícita, sorridente, falando para a gente, contando histórias, né? Desde quando ela começou a atuar, dela e Paulo Goulart, né? O seu eterno marido, companheiro, parceiro de vida. Foram histórias realmente muito emocionantes, né? E no dia seguinte, foi um dia maravilhoso de gravações lá no Café da Colônia, em Uxoa. Tá bom, gente? Então, que é o nosso grande parceiro também nesse e em outros filmes que nós ainda vamos apresentar para vocês aqui. Aliás, para quem tiver a oportunidade de visitar, muitos desses móveis, esse quarto, por exemplo, ele está montado exatamente desse jeito. A cozinha, que vocês vão conhecer daqui a pouco, vai aparecer na cena, está montada também. Então, se você tiver a oportunidade de visitar, é um lugar bem legal, o Café da Colônia, lá em Uxoa. A Cláudia montou ali como se fosse um mini-museu, sabe, gente? E ficou maravilhoso, com fotos nas paredes. Inclusive, de um outro curta-metragem, que daqui a uns dias a gente comenta para vocês também, que é o Aperto, com o grande Milton Gonçalves. E essa que é a Casa da Vó Laura, é uma locação que precisava ser escolhida a dedo, né? Então, foi um achado, mas eu não sei se foi um achado nosso ou se foi um achado, sei lá, da espiritualidade. Porque vocês podem ver que a história tem um cunho espiritualista, que a gente ainda ficou com o pé atrás, de se colocava ou não colocava, se ia ser bem aceito nos festivais, esse tipo de história. Mas vou dizer que foi muito bem aceito, e não só dentro do meio espiritualista ou espírita, mas por outras pessoas também, os profissionais da área de psicologia também, falaram muito bem do filme. E a gente também não sabia que seria um filme infantil, mas foi um filme extremamente bem aceito em festivais infantis pelo Brasil todo. Olha só, eu tenho que te dizer que o filme fez tanto sucesso que ele acabou virando um livro infantil escrito pela Cíntia. E para você comprar, para você adquirir o seu livro, o link está aqui na descrição deste vídeo. Quando nós começamos a procurar a casa, o filme já tinha ali o nome Luiz. E aí, na nossa busca, nós conhecemos a Cláudia, conhecemos o Café da Colônia, nós já tínhamos ido lá alguma vez para algum evento, né? Enfim, quando nós encontramos a casa, especificamente nesta cozinha onde eles estão agora, tem uma janela que vocês vão ver já já. uma janela de batentes azul. Ele é um batente azul. E, pasmem vocês, nesse batente está entalhado a palavra Luiz. Luiz com Z de cabeça para baixo. É uma coisa difícil de acreditar. Não sei se eu tenho a foto ainda. Se eu conseguir a foto, eu vou colocar ela agora aqui para vocês verem. Se não, fico devendo. Mas, acreditem, é uma casa centenária e estava lá entalhado na madeira Luiz com Z de cabeça para baixo no pau do batente da janela. E pintado por cima. Então, quer dizer, aquele Luiz ali estava escrito há muito tempo, né? A gente ficou tão abismado que eu saí procurando por todas as portas, todas as janelas, para ver se tinha algum outro nome entalhado. E não, era só Luiz. Mesmo nesse dia, a gente soube que a gente estava na locação certa. É exatamente esse batente a ir um pouquinho para cima. E essa daqui agora é uma das cenas que eu mais gosto do filme. Uma cena feita ao pôr do sol. Olha que tranquilidade. Gente, não sei se vocês sabem, o sol se põe apenas uma vez por dia. Então, foi uma loucura gravar essa cena. A equipe toda pronta. Estava um dia nublado. Olha a lata de óleo lisa. E, gente, deu um trabalhão para achar essa lata. E essa cidade é um pouco distante de onde a gente mora e de onde toda a equipe estava. Então, a gente ficou o dia todo perguntando para a dona do lugar o céu está limpando, o céu está limpando. Foi gravado num dia depois que a gente já tinha acabado todas as gravações. Foi a última cena, exatamente porque não tinha dado tempo de fazer no dia marcado. Um feriado. E aí, a hora que limpou o céu, todo mundo correu para lá e eu rezei a gravação dessa cena inteira. Eu estava rezando ali do lado para dar tempo, para dar certo e ficou assim. Olha que drone lindo! A fotografia do filme é uma história à parte, né, gente? Foi feita pelo Fábio Roger, super profissional aqui da nossa cidade, super amigo meu, amigo do peito, amigo do coração mesmo. Então, está aí o resultado da estética narrativa do filme para vocês. Essa cena, para mim, é sobre os objetos que não apareceram. A gente lutou muito para conseguir uma geladeira super antiga, daquelas que pesam 200 quilos. O Alexandre quase se quebrou. E eu queria muito um chinelo Raider para o Luiz estar vestido de meia nessa cena. Então, ele estava, está vendo? Ele estava, mas ninguém viu porque não deu para aparecer. A geladeira não apareceu. A pontinha da geladeira não apareceu, gente! Mas o resultado ficou muito bom. Filme independente, né, gente? A gente faz um estudo de cena, um estudo de ângulos, chega lá, é menor do que a gente esperava, a lente não tinha uma abertura tão grande, mas ficou bonito demais, hein? Vamos e venhamos. Outra coisa, nessa cena aqui, a avó Laura serve para o seu neto bolinho de chuva. Acho que vocês acabaram de ver aí um pouquinho para trás. Olha a curiosidade! No roteiro não era bolinho de chuva, no roteiro era ovinho quente. Vocês já ouviram falar? Comentem aqui embaixo. Sabe aquele ovinho cozido que ele está molinho por dentro, a gente arranca a casquinha e come com colherinha? A gente come dentro da casquinha do ovo, né? Pois o ator que ia comer o ovo é alérgico a ovo. E aí, pensamos numa outra coisa muito icônica, muito emblemática da nossa infância, que é o bolinho de chuva. Acho que é impossível a gente não colocar as nossas memórias afetivas numa coisa autoral, né? Então, vocês vão ver aí bolinha de gude, vocês vão ver o pião, mas a próxima cena tem um geladinho, um suquinho, que foi super difícil de encontrar nesses dias de hoje. O menino andando no porta-malas do carro, que eu acho que a gente viveu isso, né? Na nossa infância. Andei muito no bagageiro, na mala, né? Do Fusca, do meu pai. Poxa vida. Olha que legal, né? Entre essas parcerias incríveis que a gente conseguiu pra esse filme, teve uma que foi muito especial também, que foi a parceria da cantora Ana Vilela. Sabe aquela música dela, Trembala? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo... Enfim, não posso cantar muito aqui. Essa música, ela foi cedida pra nós. Ela cedeu os direitos autorais da música pra que a gente pudesse inseri-la no filme. Vocês vão se lembrar que em 2016 você com certeza recebeu essa música no seu WhatsApp. Ela não tava produzida, foi só um áudio que a Ana gravou em casa, enviou pra alguns amigos e ela explodiu daquela forma. Então foi super difícil encontrar a Ana porque ela ainda não tinha nem empresário, ela não tinha, assim, uma carreira consolidada, mas a música era perfeita pro filme. Então a gente conseguiu tudo isso. E deu tão certo, foi tão legal e foi tudo assim um acordo feito de boca a boca ali, de aperto de mãos e tal e foi muito legal. Agora eu tenho que contar pra vocês que a próxima cena vai aparecer uma casa do lado de fora. A janela tem um beiral branco. Se vocês olharem muito bem, vocês vão ver que o beiral tá quebrado. Por quê? Quando a gente foi ver essa locação, as donas da casa eram duas senhorinhas e o Alexandre chegou com uma barba gigante, um cabelo gigante e disse o quê? Não, com muita sutileza eu falei, senhora, essa grade da janela sai. Gente, elas ficaram tão apavoradas. Elas ficaram uma semana sem dormir e logo mandaram chumbar uma grade ali. Ou seja, quando a gente foi gravar precisamos arrancar, caiu o pedaço, botamos isopor, ai meu Deus, foi uma correria, mas foi uma história engraçada. Não foi, foi realmente engraçado, mas que realmente deu esse susto, nelas deu. E a gente rapidinho depois foi lá e mandou consertar, cerca de um ano depois. Tá sem pintar até hoje, gente. Mas acontece, né gente? Fica a história pra contar. E olha só, pessoal, aqui no nosso canal você vai encontrar mais um montão de trabalhos, um montão de curtas metragens e se você quiser saber sobre os bastidores e as curiosidades é só você pedir pra gente aqui nos comentários qual curta, qual filme você quer assistir comentado. E a gente vai fazer com muito carinho pra vocês. Tem muito conteúdo legal aqui no nosso canal pra vocês. Beleza? Então, é claro, se inscrevam no nosso canal e compartilhem os filmes com todo mundo. Tchau.